Jogadores estão deixando ali o campo, daqui a pouquinho os nossos repórteres vão conversar. Olha só, legal essa imagem. Olha só, o torcedor está chorando, o pequeno torcedor colorado. Ganhou a camisa do Damião, o garotinho ali. Vamos conversar aqui com o artilheiro da tarde e noite, o Leandro Damião, quinto gol dele na Série B. Vocês voltam à liderança e retornam para Porto Alegre com o sentimento de missão cumprida? Olha, com certeza. Fizemos o máximo possível nas condições do campo, porque a bola ficava muito, atrapalhava muito. E eu sou um jogador que já sou acostumado, já joguei muito. E fui feliz ali de fazer o gol e a gente conseguiu essa retomada aí da liderança. Espero que a gente possa manter isso aí para conseguir logo o nosso objetivo. É uma situação comum para vocês que alguém peça a camisa a fim do jogo, em qualquer situação. O que aconteceu ali naquele encontro, Damião? O garotinho que entrou ali e pediu a tua camisa? Pois é, ele na verdade queria só o meião, tão humilde. Queria só o meião e eu falei para ele, não, eu te dou a camiseta. Aí ele começou a chorar. Acho que essas coisas não pagam para a gente nada, nada que a gente, dinheiro, essas coisas todas. Um sentimento assim de uma criança. Eu sei como é isso, fui criança também, como eu ficaria feliz com a camiseta de um jogador de clube grande. Fico feliz, espero que ele possa aproveitar muito essa camiseta aí. Fico feliz, espero que ele possa aproveitar muito essa camiseta.